No ginásio José Dias de Almeida, o Mangueirinha recebeu o Foz Cataratas, e neste lance bem disputado, a bola sobrou para Hulk desviar para o gol, 1x0 Mangueirinha. Depois o goleiro Deu Duque do Foz tentou o chute de longe, mas o rebote ficou com Raime, que esperto mandou de longe, 2x0 MEC. Só dava Mangueirinha, e na sobra Bruno Ike anotou o terceiro, 3x0. Agora escanteio para o Foz, Léo Evangelista para Raul descontar, 3x1. No segundo tempo, Dalsin lançou para Delegado, ele se livrou da marcação e fez 4x1 Mangueirinha. O Foz partiu para o ataque, e Pagé descontou, 4x2. Seguindo com o goleiro linha, o Foz tentou descontar, mas o goleiro Dalsin mandou de longe e fez o quinto. Ainda teve tempo para Juninho descontar para o Foz, 5x3. Mas o Mangueirinha fechou o jogo, quando o Delegado serviu Raime, 6x3 placar final. O Mangueirinha é o quinto no grupo B, já o Foz segue em segundo no grupo A. O Mangueirinha fechou o jogo, quando o Delegado serviu Raime, 6x3.